Nem sei como começar, como te dizer Passei o tempo a esperar para te voltar a ver Eu sei que para ti este ano não é igual Gostava tanto que não fosse assim Sei que me calei quando te fizeram mal Agora podes confiar em mim Agora podes confiar em mim Confia Eu estou aqui à tua porta Só faz sentido se for contigo Já nada mais importa Estar aqui e ser teu amigo Se é para voltar, voltamos juntos Começamos, damos tudo Não te largo um minuto Se é para voltar, voltamos juntos Pensei nas aulas de história Histórias sem fim Lembrei do toque de saída Quando esperavas por mim Dividimos os livros E até as canetas Guardaste a camisola que esqueci Tenho os teus desabafos Na minha cabeça E uma cadeira livre para ti Há sempre uma cadeira livre para ti Eu estou aqui à tua porta Só faz sentido se for contigo Já nada mais importa Já nada mais importa Estar aqui e ser teu amigo Se é para voltar, voltamos juntos Vamos Recomeçamos, damos tudo Vamos Não te largo um minuto Se é para voltar, voltamos juntos Trus, trus, anda daí Ora Sempre juntos a partir daqui Eu espero que for preciso Dá-me só um sorriso Conta-me tudo e fico já de sobrevisto Yes Não é fácil mas acredita, prometo Que não te falho e faço aquilo que é correto Não me atrapalho e não me deixo ficar quieto Não Conta com a minha empatia e afeto Acredita Estou aqui à tua porta Eu estou aqui à tua porta Só faz sentido se for contigo Já nada mais importa Não Não Estar aqui e ser teu amigo Se é para voltar, voltamos juntos Recomeçamos, damos tudo Não te largo um minuto Se é para voltar, voltamos juntos